Fala aí, pessoal do nono ano. Beleza? Estamos aí para mais uma semana de aula e queremos sempre estar desejando a vocês uma ótima semana de estudos, esperando que vocês estejam muito bem, desfrutando aí da proteção de Deus nesses dias, como também todos os seus familiares. Então, gente, vamos aí chegando ao final desse ciclo 1, nossa quarta semana, ainda falando sobre Getúlio Vargas no Estado Novo. Hoje nós vamos terminar, então, esse assunto com vocês aí. Então, vamos estudar um pouquinho, compartilho com vocês a nossa tela, esperando que a gente consiga aprender um pouquinho mais e absorver legal o conhecimento a respeito do Estado Novo. Então, a gente vai falar sobre o fim do Estado Novo e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção neste momento para que possam tentar entender um pouquinho mais aí esse processo que deu ao fim o regime ditatorial de Getúlio Vargas aqui no Brasil em 1945. Bom, então, gente, sempre lembrem das nossas atividades semanais, na semana 4. Eu peço a vocês assistirem a videoaula. Depois, também, vocês devem ler as páginas 23 a 25 do livro. Tá certo, gente? Por favor. E, por último, fazer as atividades na página 26. Postarei a resolução na sexta-feira e espero também vocês no fórum. Vocês têm participado bem do fórum. Uma boa parte está participando bem do fórum aí, não está deixando de participar. E da sala virtual, galera. Então, quero convidar vocês a participar lá, tirar suas dúvidas, conversar conosco, matar um pouquinho da saudade e poder termos, realmente, esse feedback, essa conversa das aulas aí nas segundas-feiras. Tá bom, gente? Por favor. Espero vocês lá. Vamos, então, falar um pouquinho a respeito do fim do Estado Novo com vocês aí. Bom, surge uma situação bastante insólita. Nós falamos, na última semana, sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vimos que, realmente, foi até uma participação positiva. O Brasil participou bem e tal, né? Lutando contra os soldados nazistas na Itália, tentando tirar aquele povo opressor daquela região. E aí, realmente, veio uma questão totalmente incoerente. Como é que nós, brasileiros, estamos lutando lá fora, lá na Europa, contra um regime ditatorial? E se, aqui dentro do nosso país, estamos vivenciando um regime ditatorial? E é justamente isso que surge aqui no Brasil, depois da vitória brasileira na Segunda Guerra Mundial. Isso acontece ali em 1945, quando retornam os soldados e esse movimento começa a borbulhar ainda mais, né? Precisamos, então, agora, defender internamente a mesma liberdade aqui no Brasil do que defendemos lá fora na Europa. Então, veja que é uma situação realmente bem complicada. É nesse inteirinho que vai acontecer aqui. Nosso amigo Getúlio Vargas, ele percebe que a coisa está começando a ficar difícil para ele, porque diversos movimentos, pró-abertura política, começam a surgir. Dois principais. O primeiro deles é uma passeata da UNE. E essa passeata da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, ela vai pedir pela redemocratização do país. Ela reúne muitos estudantes, diretamente pedindo, né, realmente a volta à democracia dentro do nosso país, certo? Outro movimento foi o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, que se reúne também pedindo a abertura da democrática do nosso país, né? O que agrava ainda mais a crise no governo Vargas em 1945. Diante dessa situação, o que faz, então, Vargas, né? Ele que está pressionado, ele vai, então, emitir um decreto que vai possibilitar a criação de partidos e também marca as próximas eleições para o final de 1945. Então, Vargas resolve, então, realmente dar aquilo que o povo estava tanto desejando neste momento aqui. Os partidos que vão surgir são a União Democrática Nacional, a UDN, liderada por liberais, entre eles o que vai lançar, né, o Eduardo Gomes como candidato a presidente. Nós temos aí o símbolo da UDN aqui embaixo para vocês. Temos também o Partido Social Democrático, que é o partido ligado às lideranças do Estado Novo, que decide lançar o general Eurico Gaspar Dutra. Tem o apoio, também, do Partido Trabalhista Brasileiro, que foi fundado nas bases de Getúlio Vargas, né? Alguns acreditam que foi o próprio Vargas que criou esse partido, que é o PTB, né? Que é existente até os dias atuais. Que era composto, na época, por sindicalistas varistas em apoio à CLT, né? À Constituição das Leis de Trabalho. E eles vão declarar apoio a Eurico Gaspar Dutra. E temos o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que vai lançar Iedo Fiuza como candidato a presidente, tá bom? Então, você percebe que esse é o cenário político, neste momento aqui, do fim do Estado Novo Brasileiro. Só que, nesse interim, surge, né, por muitas vezes dito pelo próprio Getúlio Vargas, uma campanha. Essa campanha foi uma campanha popular, pautada na ideia da permanência de Vargas no poder. ficou conhecida, então, como queremismo. Cartazes, passeatas, comícios foram feitos onde as pessoas gritavam, inflamadas, queremos Getúlio, permanência Getúlio. Então, essa era a ideia, né? Queremos que Getúlio permaneça. Então, essa foi a ideia lançada, porque Getúlio Vargas foi lançado como uma ideia de que ele seria a única garantia para a manutenção dos direitos trabalhistas alcançados anteriormente pela CLT, né? E a proposta era simples, gente. Vamos trocar essas eleições aí, de 1945, por uma nova Assembleia Constituinte, onde fosse feita uma nova Constituição para manter Vargas no comando da nação. Essa era a proposta desse queremismo, que foi realmente ganhando uma certa força, porém, vão ganhar uma oposição muito grande. E surge aí, então, uma nova situação insólita. Essa situação insólita, né? Será a questão agora que os mesmos militares que apoiaram Getúlio Vargas a se estabelecer no governo, no Estado Novo, agora eles vão querer a saída de Getúlio Vargas. Então, temendo essa guinada aí da esquerda, de Vargas, o general Guaes Monteiro e o próprio Eurico Gaspar Dutra vão lutar contra a permanência de Vargas. Vargas não resiste, realmente, a esta oposição e renuncia antes de terminar o seu governo em 1945, dando fim ao que nós conhecemos por Estado Novo. Mas Vargas vai continuar um político influente, capaz até de estabelecer as pautas da política nacional, com certeza. Tanto que, posteriormente, o interessante é que os militares tiram ele do poder, mas não eliminam seus direitos políticos. E ele consegue, nas próximas eleições, ser eleito senador. Bom? E planejando uma volta ao poder, posteriormente. Os partidos, o PTB e o PSD, que nós tínhamos falado, vão se unir. Aí vão reganhar as eleições. E, então, o general Eurico Gaspar Dutra vai ser eleito também com o apoio do próprio Vargas. Então, é assim que nós percebemos aqui e vemos aí o fim do Estado Novo, né? Fim da Era Vargas, talvez, então. Fim do Estado Novo. Acabou a Era Vargas. É isso? Será? Lanço essa pergunta para vocês. Só que não, né, gente? Acredito que não. Olha a ideia nessa imagenzinha, nessa caricatura que mostra claramente. me aguarde que eu volto nos braços do povo. Só que isso é matéria para mais para frente. Tá joia, gente? Então, tá bom. Espero que vocês tenham compreendido. E, qualquer coisa, por favor, entrem em contato comigo. Estamos aí para tirar suas dúvidas. Grande abraço aí. Boa semana de estudos para vocês. Deus abençoe.